E boas e Maltinha, como é que é? Acá estamos nós então mais uma vez aqui com vocês. Maltinha, desta vez com um mega convite aí para vocês. Maltinha, no jogo GTA V Online, nós aqui no canal vamos passar a organizar eventos de carros. Ou seja, encontros de carros, Maltinha. E o próximo é já no dia 29 de 4 de 2023, ou seja, sábado. Às 4 horas, pessoal. Maltinha, como é que se participa, malta? Basta comentarem aí embaixo no vídeo o vosso nick e dizerem que querem participar. Ou então adicionarem aí na Play, ou mandarem mensagem no Instagram, qualquer coisa que vos identifique. E dizerem que querem participar, pessoal. Basicamente vai funcionar por inscrições, ok, pessoal. Então quem estiver interessado, é importante que se inscreva o mais rápido possível antes que acabem as inscrições. As vagas, no caso. Então, e aí pessoal, esperamos bem que corretam, Maltinha. A primeira categoria escolhida para ser a base do evento é a categoria super, ok, pessoal? Porque é assim uma categoria bastante variada, com bastantes possibilidades. Então, e aí pessoal, contamos com a vossa criatividade, com a vossa presença no dia 29, sábado, às 4 horas. Maltinha, comenta aí para participarem, ou o vosso nick e dizerem que querem participar. Ou mandem-me um pedido, ou uma mensagem no Play, ou no Instagram. Está tudo aí embaixo no vídeo, ok, pessoal? Então, e aí pessoal, bem, fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela vossa atenção. Até já e até ao dia 29, então. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri